E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque minha voz já tá voltando ao normal, cês tá vendo que, mano, já tô conseguindo quase fazer. E aí, seus loucos da cabeça, dá uma falhada, mas tá voltando, tá ligado? Só que enquanto eu não tenho voz, meu carro vai falar por mim, tá ligado? Hoje eu tô aqui, ó, na Rua do Grau, e eu trouxe aqui, ó, a belezinha do som do Uno, tá ligado? Trouxe o som do Uno pra gente dar uma brincada, porque teve um vídeo que a gente fez aí no canal desafiando os caras da Saveiro, né? E logo quando eu cheguei aqui, ó, já brotou aqui uma Saveiro, e o cara tá querendo, tá querendo aqui desafiar. Mano, desafiei ele, o Danilo e o Dentinho, tá ligado? Três Saveiros. Quem que é o dono desse Saveiro? Não é eu não. É o Afri? Não, não, ninguém sabe, não, tem um gol, cara. Ô, Afri, você podia colocar um som naquele gol também, vou lembrar em cara, né? Tá na hora. Ah, bora é, bora. Eu acho, hein, rapaziada. Tá na hora, tá na hora. Eu acho. Mano, no vídeo de hoje, a gente tá querendo fazer aqui uma disputinha com a mesma música, tá ligado? Pra ver a diferença, assim, mais ou menos. Você acha que já dá pra começar o desafio dessa forma, Matheus? Dá, dá, porque eu acredito que, assim, nos grave, pode até acompanhar, mas em questão de voz, mano, em médio. Tá, então eu vou fazer o seguinte, rapaziada. Eu vou selecionar uma música, por enquanto, e o Matheus vai selecionar outra. E aí a gente vai tocar de igual pra igual pra ver aí qual que vai mandar mais. Quem é o jurado? O jurado pode ser o Afri, né? Aquele cara do paraquê, esse aqui no meio da soja aqui, ó. Eu tava ali no meio da soja, ali apareci, falei, hum, vai ser o jurado. Vamos dar uma olhada no som do Matheus aqui? Mano. Vem aqui, jurado, que você vai avaliar. Beleza, vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui no som do Matheus, rapaziada, que o som do Matheus... Só tem um detalhe, não tá abrindo a tampa aqui. Mas de resto... Não tá abrindo aqui, né? Não tá abrindo a tampa. Bom, o somzinho dele aqui, ó. Bom, vamos lá. Vamos ver ali dentro, ali, ó. 2 SDS. Tá meio escuro ali, mas dá pra ver, eu acho. Né? 2 SDS, 2... Esse daqui tá 2.4 as caras deles, só que eles dão 2.7. Esse aí é 2... 2 cara preta? Tá do cara preta? Não, não, esse aí não. Esse aí é o Eros, o Eros SDS. Eros. Ele é pancada seca, igual o seu. Então, nome forte. Sabe, você acha que Eros é um nome forte, ou Afri? Ah, é o meu nome... É o nome meio usado, né? É o nome meio exótico, assim. Eros. Olha o nome... Eros. Questão de corneta. Tô com uma 360 Pro só, que ela faz a função do Twitter também. Só que eu tô com dois Twitters 405. Ah, pate-se... E tô com uma corneta desativada, tá com um fiozinho. A corneta abandonada, essa aqui. A corneta abandonada, tadinha. Estética, estética. É, a corneta abandonada. Só pra estética. Tá amaldiçoada, será, também? Essa aí eu não sei. Tá assombrada também? Não, aconteceu um negócio nos fios ali que eu vou falar pra vocês. A minha assombrada que eu treino. Como vocês devem estar em dúvida também sobre o som do Uno, eu vou dar uma mostrada aqui. Você já viu ele de perto, certinho? Já viu, né? Não, não cheguei a ver, não. Já viu, sim. Eu sempre vi isso ao lado de cá. Que é aqui que eu fico, dentro do carro. É, você foi o único, né? Andar aí dentro, né? Puxar a trava, né? Que aí é igual a Corvette. Temos aqui as baterias. Só tem um pouquinho de bateria ali, ó. Esse é o lugar que eu sempre vejo do som. Só tem aquela ali de bateria. Mas cadê? Só uma usina elétrica. Hã? É só uma usina elétrica. Só uma usininha, né? Ó, tem essas duas baterias de ônibus. E aqui, ó. Tá os módulos, cacete, a 4 toda. Tá tudo aqui, tá ligado? Eu já falo pra você que eu já não sei mais nem o direito pra que serve cada coisa ali, viu? Já tô meio perdido. A parte legal é aqui, ó. Aqui. Essa daqui é a parte legal do som. Só meio que pegar ali meu cabo de vassura. Isso é uma competição? O quê? É só do visual assim, sabe? Que não vai fazer? É. Não sei, mano. Eu acho que talvez. Não tem muito o que fazer, não. O Matheus falou que topa, tá ligado? O Matheus gosta de desafio novo, né, Matheus? Ó, vai mais. Ô, Matheus, você combinou com o som. Pra comer de conversa, você já combinou com o som. Ó, olha aqui na câmera aqui, ó. Você não combinou. Olha lá. É fã, né? Olha ali. É fã, né? Combinou. Eu acho que ele já escolheu o som dele favorito. Nossa, eu tive uma ideia aqui. Dá pra deixar essa caixaria azul pra combinar com essa velha. Pintar de azul? Ficaria bonita, hein? Quem sabe mais pra frente eu não vou mudar isso aí, hein? Deixa que eu faça isso pra você. Vamos ver. Mas eu tenho uma dúvida. Hã? Isso é uma competição? Sério mesmo? Agora não, tô perguntando na real. É a competiçãozinha de leves, né? Não, rapaziada. Vamos ser bem sinceros. Tô mandando uma brincada. Não tem como com o som, obviamente. Tô mandando uma brincada. Olha ali, vamos brincar com os graves. Vamos brincar com os graves. Os graves ali dá pra acompanhar. Adora brincar com o som do mundo, rapaziada. Vocês não fazem ideia. Eu amo, tá ligado? Agora aqui, ó. Ó, vou colocar aqui na primeira música pra nós fazer um teste. No caso aqui do Silvio Santos. Oi! Essa música aqui da praia eu ouvi ela toda hora, tá ligado? Por isso que eu tô rouco, porque eu fiquei cantando essa música. Você viu que ali deu mais agudo, né? Exato. Não, moço. Ali eu vou falar pra você a verdade. É isso aqui. Mas o cara nem começamos aqui. Não, mas pra grave, pra grave eu acredito. Cara, a intenção do vídeo é que se divertiu. O cara já tá triste, já tá se sentindo humilhado aqui, ó. Calma, Matheus. Não, mas questão de grave eu tô confiante. Tá. Escolhi uma música boa aqui pro grave agora. É só pesquisar grave, né? Tá ligado? É, tem umas aqui, tá ligado? Mas... Não sei, tá ligado? Vamos pesquisar uma na internet. Uma nova, né? Que da última vez usou as músicas de racha de som já, né? Já vai colocar o grave no seu? Vamos escutar a mesma música no dele? Vamos. Rapaz do céu, o molecado tá com a cortação de giro ali, ó. Olha lá. Só grau e corte. Ó. Mano, vou colocar a música aqui do Silvio Santos aqui no som do Matheus. Vou colocar aqui. E vamos ver, né, mano? O jeito que vai ser aí tocar esse negócio. Tá valendo bem, né? Eu tô prestando atenção aqui. Presto bastante atenção aí. Pode jogar. Senta, oi, senta, oi, senta, oi, 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 oi. A questão aqui, tipo assim, o meu tá muito desregulado, tá ligado? Muito desregulado. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos colocar outra? Vamos colocar uma de grave? Grave. Vamos colocar uma de competição mesmo. Uma brava. Achei uma música aqui. É agora, hein? Fica de olho aí também, viu? Ó, eu já vou dar play aqui na música aqui. Pra nós já começarmos a ouvir ela de leve. Achei agora vai dar grave, nossa. É, música de competição. Música de competição. Vamos deixar bem claro uma coisa. Vamos deixar bem claro. O chão vai tremer. E a concorrência vai pedir clemência. Música de competição. Música de competição. Já quer ir lá, fazer o teste? Não. Tá forte. Forte pra caramba. Mano, eu tô meio surdo, na moral. Dá, sério, deixa eu surdo. Só que, mano, em questão, ser bem sincero mesmo, em questão de agudo e médio, mano, tá perfeito pra mim. Só que eu acho que falta mexer alguma coisa no grave. Não grave, eu acho que o grave ainda tá aqui. Falta abrir mais, ele não, tá tudo aberto. Vamos ser jurados. Você tá anotando tudo, né? Tô anotando, tô anotando. Tô anotando aqui com o celular anotando tudo. Você anota tudo. É grave agora, né? É grave, o requisito agora é grave. É grave. Primeiro Mike levou. Sim, primeiro Mike levou. Precisa do celular não. Ai, ai, ai. Vamos ficar, não, vamos ficar perto. Vamos ficar perto, que nem a gente tava lá. É. É, aqui dá, né? Aí. Bocaçula. Deixa eu ver. Gê, Gê. Então chama. Ih, tá chapando. Chama quem, ladrão? Chama no problema, filho. Agora chegou a grande hora. E aí, Gê, mais? Cadê o jurado? Vem cá, jurado. Jurado, será que tá meio surdo? Acho que tá meio surdo. Hã? Oi? Oi? Mano, o que você acha? Qual que você acha que teve aqui? Avaliações. Mais agudo. Mais agudo, cara. Mais agudo. Ele tá sem o quê? Eu tô sem a corneta. Guardando agudo. Ele tá sem a corneta já. Já começa daí. Já perdeu metade do negócio aí, entendeu? Aí, meu Deus, tá, 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 tá vendo? E você tá tendo várias cornetas ali, vários negócios que dá agudo. Tem só um pouquinho de som, né? É, tem só um pouquinho. Agudo vai pra você, Mike. Agudo vai pra você, sem dúvida, sem dúvida. Tá, agora e na batida? No batidão, assim? Cara, eu tava ali do lado, tal, tipo, eu tava tendo que tampar o ouvido. Acho que todo mundo tava tendo que tampar o ouvido. O negócio tava bem pegando forte, tá ligado? Mas... Seu carro tá bem forte em questão de agudo. Tipo, tá bem forte, bem forte mesmo, tá ligado? Mas o grave ele ganha. Você acha que no grave ele ganha? No grave ele ganha. Beleza. Mano, dá uma diferença, tá ligado? Tipo, questão de regulagem e tal. E eu tô achando que no meu ali, por ter muito agudo, na hora que o som tá muito alto, tipo, tem a batida, só que o agudo acaba estando muito mais alto e acaba, né? Sim. Mas é igual eu falei, eu acho que tem que colocar os dois carros lá do lado. Colocar um do lado do outro? Eu quero fazer isso, não quero fazer com mais de um saber junto, tá ligado? Com a mesma música e o pau-torá, tá ligado? Agora vamos pedir pra galera fazer o seguinte, né? É melhor eles comentarem, né? É, pedir pra galera deixar a nota aí nos comentários, tá? Deixa nos comentários o que vocês acham, vocês acham que o Neira ali tá com o grave desregulado, porque tá, ainda falta regular, a gente tá esperando a tua equipe da Triton vir pra regular o negócio, né? Porque a gente só instalou e não teve regulagem, ou seja, o som tá desregulado, tá tocando tudo errado. É, o grave vai abrir bem mais, o grave vai abrir bem mais, não é? E deixa nos comentários que a gente vai tá de olho, não esquece também de me seguir lá no Instagram, ó, segue o canal da rapaziada aqui, ó, Matheus Quasley, nosso amigo Efraim, e, bom... Mas rapaziada, comenta aí, Matheus, vocês não tão afimzados de escutar essa mesma música que tocou aqui, Lava? Eu acho que não tinha que tocar. Eu tô super afim, mano. Eu acho que não tinha que tocar, hein? É, ia dar uma briga pra mim. Nem é o seu nome dela? Tá no pendrive? Tá no pendrive. Vou colocar ali no pendrive ali, velho. Vamos lá, vamos lá. Eu quero a vida também. Bom, fazer o seguinte, se esse vídeo bater aqui 100 mil likes, a gente vai voltar aqui, vai testar essa música, porém, vou pedir pra mais gente vir junto com mais de um assaveiro. É, que é legal. É, mais de jurado, hein? Conheça aí uns 4, 5 sabereiro que topa o desafio do som. Então o bicho vai pegar. Bom, por hoje é só. Eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui.